Olá Brasil, Oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos chegando, hoje é terça-feira, dia 21 de dezembro, 2021, olha só, a partir de agora vem junto com Nilson Araújo, você participa aqui junto conosco, vamos lá meu povo, vem comigo, vem comigo, 997-824426, esse é o nosso contato para você enviar aí as suas reclamações, os problemas do seu bairro, na sua rua, fiquem à vontade, tá bom meu povo? Vamos compartilhar aqui o nosso programa, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, compartilhem, se inscreve, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Então vamos que vamos, vamos para frente que atrás está cheio de gente, olha, nós temos aqui uma notícia, começando aqui o jornal, a edição de hoje, uma notícia lamentável, uma notícia muito triste aqui para Santa Bárbara do Oeste, o comércio barbarense hoje está em luto, faleceu ontem pela manhã, por volta das sete e meia, a comerciante Ana Carolina, isso, Ana Carolina Ribeiro Rodrigues, filha do então presidente da CISB, Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste, também da dona Claudete, da professora Claudete. Tá aí, a Ana que aparece nas imagens, ela trabalhava na loja da família, trabalhava, antigamente, né, tinha aquela loja O Casarão, né, bem na esquina ali da rua Santa Bárbara, depois agora, é, tinha a loja, é, Carolina Calçados, Tiana Calçados, aqui no centro da cidade, e segundo informações, ela passou mal ontem pela manhã, ela fazia tratamento, né, é, para convulsões, ela sofria, né, de ataques pilétricos, mas as crises, é, tinham cessado, fazia tempo, né, que não dava já essas crises, essas crises nela, e pela manhã, quando o seu pai foi até o seu quarto, ela já estava sem os sinais vitais, e o velório ocorreu hoje, pela manhã, desde ontem, na verdade, ontem à tarde, segunda-feira, às 18 horas, e deu continuidade hoje, né, das seis até as nove da manhã, e o sepultamento foi direcionado para o cemitério Campo da Ressurreição. Os meus sentimentos, ao Tiago, à Dona Claudete, né, o seu João Batista, os meus sentimentos, começo hoje, triste, né, porque ela era uma pessoa muito alegre, né, muito pra frente, gostava de fazer suas brincadeiras, ela que supervisionava, ela que administrava lá a loja Tiana Calçados, e nós, é, lamentavelmente, também estamos aqui, é, transmitindo as nossas condolências para todos os amigos, é, funcionários, os colaboradores, as meninas que trabalhavam com ela, e que também já trabalhou, eu encontrei, inclusive, pessoas que, é, me falaram assim, falaram pra mim assim, é, eu trabalhei mais de 13 anos com o João, um abraço pro Osmar, alô Osmar, Osmar, que é, é, gerente, aqui da, de uma loja de calçados, aqui também hoje, né, da Castor, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, muito chocado, né, por tudo isso que, que aconteceu, ainda mais nesta semana derradeira do Natal, né, que Deus possa confortar aí os vossos corações, tá bom? Olha, vamos lá pra área da polícia, nós temos aqui a informação, o motorista Luciano de Souza Maciel, de 39 anos, morador de Ribeirão Preto, ele morreu num acidente envolvendo duas carretas, foi na rodovia dos Bandeirantes, aqui, em Santa Bárbara do Oeste, ocorreu ontem, equipe do bombeiro, dos bombeiros estiveram presente, olha só como que ficou a cabine do, do caminhão, né, foi por volta das dez e meia da noite, no KM 133, na pista sentido interior, e o motorista conduzia uma Scania R440 de Ribeirão Preto, quando bateu na traseira de um Volvo FH de São Manuel, equipes do resgate, autoban, foram socorrer, o condutor da carreta Volvo não resistiu, né, não ficou ferido, na verdade, porque, por sorte, né, por sorte, não houve tantas escoriações. Polícia técnica foi no local e o corpo foi levado para o IML de Americana. Luciano de Souza Maciel, os nossos sentimentos também, o trânsito, né, matando, o trânsito passando por um momento difícil, né, as pessoas nesse final de ano, o tráfico de veículos, né, constante, você vê a intensidade, as pessoas saindo aí rumo às suas férias, ao final de ano, e acontece isso, todo cuidado é pouco, viu, gente, todo cuidado nas estradas, nas rodovias da nossa cidade, da nossa região aqui de Campinas, é fundamental. Um carro pegou fogo, foi no bairro Cidade Jardim, é isso? Em Americana, um susto para os motoristas, é, os motoristas que eu falo, os motoristas que estavam passando no local e também para o motorista aí desse veículo que pegou fogo. Ficou assim, ó, destruído, por sorte, ninguém ficou ferido. Guarda Civil Municipal atendeu a ocorrência, 9 horas da noite, esse é um Uno, não dá para ver, mas é um Uno 91, foi lá no centro, é, ele ia para o centro da cidade, é isso? É, isso, ele ia, ele saía ali da Cidade Jardim com destino ao centro, mas não deu tempo não, porque daí na Rua das Orquídeas o carro começou a pegar fogo lá no motor, ocorrência foi registrada na Polícia Civil de Americana. Olha que susto, hein? Meu Deus do céu! Olha aí, acabou, acabou com o carro, né? Acabou completamente. Destruído, tá aí. Olha, aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste, nesse final de semana, foi no sábado, veja só, meu povo, veja só, minha gente, uma discussão de família, o que era para ter sido uma confraternização alegre, descontraída, resultou em discussões e também em morte. Cunhado que acabou, é, golpeando o próprio cunhado também. Alessandro Santana de Oliveira, de 21 anos, morreu esfaqueado pelo cunhado durante uma briga na Rua do Erídio, no bairro Molon, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Segundo informações, relatos de testemunhas, tinha uma testemunha e tinha também a esposa do autor do homicídio, que, aliás, a polícia está à procura porque ele fugiu, ele fugiu com o carro. O Alessandro, ele foi socorrido, mas não deu tempo, já chegou sem vida. Ele teve, as facadas foram, atingiram a barriga dele, a mão esquerda, foi socorrido até o pronto socorro, o doutor Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos. Então, está aí, é, mais esse crime bárbaro por volta das nove horas da noite. Eles trabalhavam, mesmo empresa, trabalhavam, aí o pessoal falou assim, olha, vamos lá, vamos fazer uma confraternização, porque agora é final de ano. Mas eles tomaram umas, ingeriram bebida alcoólica e aí saíram de si e foi o que aconteceu. Veja aí a situação, né, lamentável. Agora, acabou com a vida do cara, do Alessandro e também ele acabou com a vida dele também, o cunhado, porque agora vai ter que responder pelo crime que cometeu. Foi um homicídio, né, ainda mais com arma branca, né, no mínimo aí se a justiça, olha aí, esse rapaz, ele está enroscado, né, até o pescoço, né, ou melhor, até o último fio de cabelo, porque um crime desse é um crime bárbaro sem, é, é, sem, sem você. Se você puder, se você não pode se defender, uma arma branca, o crime, ele vai até 30 anos de prisão, é a prisão máxima, né, que hoje nós temos aqui no Brasil. E agora a polícia busca pistas desse rapaz, certamente ele vai se apresentar, né, Mas vamos aguardar aí mais informações aí sobre esse caso, sobre esse assassinato, homicídio aqui em Santa Bárbara do Oeste. Meu povo, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado aí pela sua audiência. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta aqui no Jornal da TV, SB Notícias. Olha, vai ter novidade agora, né, duas e meia da tarde, é isso? Duas e meia da tarde, e parece que vai ter aí um evento da, no, na sede do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Bárbara do Oeste. Parece que o Corpo de Bombeiros vai ter uma nova viatura agora, né, uma viatura, é, que está vindo pra cá pra auxiliar aí o Corpo de Bombeiros, tá bom? Então, tá aí, conte conosco, é o nosso Jornal da TV, SBN, crescendo a cada dia. Se você tiver uma reclamação, uma denúncia, entre em contato conosco, o nosso WhatsApp tá aqui na sua tela, obrigado pelo carinho. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho